Nosso caminho até aqui, nossos passos, medos e inseguranças Nossa história contada em rimas, nossos irmãos de outras praças Movimento acontecendo, hip hop em expansão Nosso grito será ouvido, da capital interior pelas estradas A aldeia em movimentação Porque poucas pessoas acreditam que o interior ainda tem artista Que realmente tem voz, que realmente tem capacidade Pra ser renomeado ao mesmo tanto que MCs que são da capital Que tem mais acesso de mídias, acesso a batalhas que estão mais tempo no corre Acesso que tem mais visibilidade A princípio, quando eu comecei a me envolver com essa parada de batalha de MCs, mano Não tinha Aí eu tive que fazer um corre de criar uma A princípio, isso em 2013 Só que aí, depois de 2015, começou a aparecer mais batalhas Só que como Prudente é pequeno E o interior aqui é pouca A cultura é pouca, não existe muito A gente tinha que se deslocar pras outras cidades, né mano Pra poder participar e praticar também Porque não tinha Corre pra ir atrás mesmo Era só tirar dinheiro do bolso e se jogar pras outras cidades Senão não participava, né mano Por L1M, L1M Quanto mais pro interior, mais difícil é Porque pelo fato da Secretaria da Cultura também não fortalecer a gente Tipo, aqui a gente tem uma estrutura pequena A gente não tem um público igual ao público de capital Público de cidade grande Então quanto mais pro interior, mais complicado é Tipo, tem que fazer corre, viajar oito horas pra participar de batalha Tem que fazer todo esse tipo de corre E acaba que a vida pra cá é complicada Os artistas locais, eles têm grande produtividade intelectual, tá ligado O que eu ouvia era pelo pessoal do Galpão da Rua Rosas dos Ventos, Mocambo Groove Esse pessoal se apresentava mais na rua O que tem de hip hop na minha cidade aconteceu bastante nos anos 90 Num lugar chamado Cockpit Que era um ponto de encontro onde as pessoas se encontravam Dançavam break, dançavam Miami Que era o que tava em alta na época, tá ligado E depois de muitos anos de ver a cultura parada Tipo, papo de seis anos, tá ligado, mano Desde dos anos 90 até os anos 2000 2015 voltou a cena cultural com a Batalha do Vale Nós só tem que ter um pouquinho de consciência de política De saúde, de educação E ter consciência do que acontece Por isso que quando nós falamos que batalha não é rolezinho Não é que nós quer tirar quem tá aqui na sexta-feira É que nós quer aglomerar os dentro de nós Quem tá pelo hip hop E aqui em Prudente eu vendo poemas meu no sinal Eu ganho a vida assim E a rotina que eu tenho é essa É ir em Xerox, imprimir poema e ir pro sinal Voltar do sinal pra casa Da casa pro Xerox, tirar poema E aqui eu trampo assim, mano Por a cidade ser maior O espaço é muito maior justamente pra Batalha de MC Como pra emprego também Mas por enquanto eu tô aí trabalhando no sinal Como muitos, né, isso também é uma arte E é uma rotina de qualquer MC, mano Corrida, sofrida e alcançada com esforço, mano Todo mundo que é rejeitado Todo mundo que é visto colher torto ao entrar no shopping Todo mundo que é seguido por segurança dentro de mercado É bem-vindo na Praça do Vale Porque aqui é a reunião dos excluídos A cena aqui começou mais ou menos nos anos 2000, tá ligado? Com a galera lá de São Sebastião Cidade vizinha aqui Aqui em Caraguá Quem tava no corre era o artigo 13 O Psyco, o Rec, tá ligado? O Império Secreto E a cena foi caminhando acima Só que teve uma parada, tá ligado? Tinha uma roda Tinha as apresentações de freestyle Da galera que fazia um rap Tinha um break e tal Mas nada tão sério como tá hoje, tá ligado? Tinha um break e tal Tinha as apresentações E de uns anos pra cá quem deu continuidade na cena foi o DJ Coelho, que fez um evento voltado à cultura, fez batalha de rima, apresentação e tal. E na época nem tinha muito MC, era poucos MC que rolavam, o evento era muito rápido, tocava uns sons e depois já começava uma batalha e era um bagulho muito divertido, a rapaziada tava conhecendo. A melhor motivação é chegar na batalha, montar esse equipamento, esperar aquele público chegar, aí tipo, porra, é muito emocionante, tá ligado? E ter ganhado, nossa, pra mim é muito gratificante. Eu venho buscando isso há muito tempo, não é folhinha em si, eu já ganhei algumas batalhas, óbvio, mas é fruto de esforço, sabe? Eu acho que isso daqui só tende a me impulsionar mais. MC que preza pelo que ele faz, pelo conhecimento, sempre tende a subir, sabe? Eu tenho muitas inspirações daqui de SP e é muito gratificante ganhar uma seletiva dessa que tem tamanha importância, sabe? E, meu, eu não tenho palavras, de verdade, eu tô muito feliz, cara, isso daqui é um prêmio pra mim e pra minha mãe, velho. A minha mãe, eu gosto muito da minha coroa, ela criou três filhos sozinha, enfim, isso não vem ao acaso, mas é isso, isso daqui é pra ela também. E pra todo mundo que desacreditou, né? A gente tá ludico, mas é isso, né? No interior, você tem que ganhar pela fidelidade, porque a gente não tem quantidade. Porque o nosso corpo fala com a dança. Era só eu de menina, um monte de menino, mas eu tava ali porque podia ser pra mim também. E foi, só que até hoje, isso mudou toda a minha vida. O Hip Hop em Piracicaba, desde os anos 80, no começo dos anos 80, no final dos anos 70, ele foi se instalando com as equipes de baile, né? Tinha muitas equipes de baile aqui, que fazia a coisa acontecer, a cena acontecer. E nessa época, já rolava uma certa interação de MC também, que apresentava as festas e tal. Temos uma das casas de Hip Hop mais velhas do Brasil, e lá aconteciam diversos movimentos de MC, B-Boy, DJ, grafiteiros. Nesse mesmo lugar onde a batalha hoje, teve o Pirahrap, que foi um rolê de Rap de 5 mil pessoas, tá ligado? O que aconteceu uma vez por ano, com vários grupos, pesadíssimo. E se a gente remontar essa história aí, acho que o último movimento um pouco maior foi a Batalha Central em 2009. E aquela molecada que tem vergonha um pouco de rimar, tá ligado? Que fica um pouco acanhado na hora de batalha, você chega, você troca uma ideia, você ensina como é que é o fundamento básico, você ensina como é que começou o que a gente tá fazendo. Música Fé mesmo, né? Às vezes de chegar, quase chegarmos sozinhos, assim, três pessoas e ficar aí mesmo com chuva, não teme-se pra rimar e a gente inventar outros jogos com palavras pra ter o que fazer. Que todo mundo saiba o motivo de estar, que todo mundo saiba o motivo de ocupar, que todo mundo saiba o motivo de se fazer a parada e que também consiga defender isso, tá ligado? Música Isso daí mano, eu levo como uma experiência e como uma aula pra mim nunca perder minha fé, tá ligado? E isso, esse sentimento, eu transformei até em uma rima lá, que eu falei num verso que eu não era guiado pela visão e sim pela fé. E pela minha fé, eu consegui ganhar um bagulho que é o importante pra mim e eu tô aqui hoje, mano. Música O rap se consolidou aqui em Barueri em meados de 98, 97 na antiga Concha Cusca, onde a prefeitura hoje demoliu e tá construindo um novo centro cultural. Por lá passaram grandes nomes da cultura hip-hop nacional da época, como por exemplo RZO, The Menos Crime, Consciência Humana, Sistema Negro e aí onde vários grupos da região também puderam se apresentar. Se for falar tudo o que aconteceu na cidade pra chegar no que hoje tá rolando com a rapaziada da Batalha da Aldeia, é muito louco ver essa linha do tempo e essa evolução que tá acontecendo. Hoje bem dizer que eles estão com o porto estandarte, né mano? Estão segurando aí a responsabilidade de dar continuidade. Eu acho que a Batalha da Aldeia, assim, conseguiu alcançar um patamar muito elevado, conseguiu fazer com que as batalhas fossem mais visualizadas, se tornou uma das maiores batalhas referências aqui no Brasil, com seguidores internacionais também. E a Batalha da Aldeia não tem noção da importância que ela tem na popularização do rap, certo? Porque o rap de batalha é a porta de entrada pra muitos moleques. E esses moleques, através do rap, estão praticando o conhecimento, o empoderamento, a autoestima, coisas que o governo falhou em dar, que às vezes a família falhou em dar e o rap tá ali. Essas horas, tinha uma pá de moleque que podia tá, mano, fumando pedra, dando trabalho pra família, dando trabalho pro sistema, nananá, 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 nananá. Sabe o que você fez aqui, cara? Você criou uma fábrica de monstros, cara. Que é tipo assim, é tudo aquilo que o sistema não esperava ver, sabia? A gente pra várias cidades diferentes, pegar dois MC de cada um, que os moleque rimou pra caramba. Vim aqui fazer um evento foda com outros moleque foda que tá na cena de São Paulo também, tá ligado? Eu batalhar também e conseguir sair campeão, mano, então eu me sinto 100% realizado desde o começo do projeto até a finalização dele que foi hoje, tá ligado? Eu sinto que a minha parte foi cumprida. Tanto nas cidades quando a gente foi pra poder fazer minha apresentação ou pra poder passar uma didática com o pessoal e no fim das contas poder fechar com chave de ouro. Aqui nessa praça que foi onde começou tudo, onde começou a aldeia, começou... A minha história mesmo de freestyle aqui, poder fazer essa batalha grande, com essa importância. Aqui nessa praça pra mim foi sensacional e consegui ainda sair campeão, fechei com chave de ouro. Tchau! Tchau!